Música Está começando mais um programa Fórum. A atividade é a quantia fixada pelo juiz e a ser atendida pelo responsável para a manutenção dos filhos ou até mesmo do outro cônjuge. Para falar do assunto, eu recebo no programa de hoje o especialista em direito de família Michael Roriz de Farias e também o especialista em direito civil João Augusto de Souza Dias Borgonove. Eu gostaria aqui de agradecê-los pela presença no programa Fórum e já convidá-los para assistir uma matéria, uma reportagem feita pela nossa equipe que já trata justamente da pensão alimentícia. Vamos acompanhar. A Alessandra não chegou a casar oficialmente, mas viveu com o ex-companheiro durante 13 anos. A relação acabou, mas o vínculo entre eles permanece. A pensão alimentícia é paga todos os meses ao filho de 3 anos. É importante sim, até porque senão sobrecarrega só uma parte da família, né? Ou só a mãe ou então só o pai, né? Por lei, a pensão alimentícia é mensal e deve ser paga durante todo o ano. O dinheiro é para ajudar a pagar despesas com os filhos, como escola, vestuário e saúde. O valor da pensão é variável, mas deve ser homologado por um juiz. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça pôs fim a uma polêmica. O STJ passou a reconhecer a inclusão do 13º salário e o adicional de férias nos cálculos da pensão alimentícia. Agora, o responsável pelo pagamento vai ter descontado o benefício sempre que a remuneração mensal for insuficiente para manter o sustento do filho. Pela regra, o corte pode ser integral ou proporcional. E quem tiver o interesse vai ter que pedir ao judiciário a revisão do valor pago. Este advogado acredita que o entendimento do STJ vai gerar polêmica. A decisão do STJ pode ser vista sob dois ângulos. No primeiro ângulo, ela é positiva porque ela põe fim a uma polêmica que existia nos tribunais dos estados do Distrito Federal quanto a saber sobre quais ganhos do responsável pela obrigação alimentar incidiria a pensão alimentícia. A crítica que se pode fazer a essa decisão é que a finalidade do 13º salário e da bonificação das férias, desse terço constitucional, elas representam um auxílio de custo ao trabalhador. E teria a finalidade de auxiliá-lo em momentos em que ele tem mais gastos com o seu lazer. Daí o nome gratificação natalina, que é o período natalino de festas e adicional de férias, que é o período de férias de lazer. Pablo já começa a pensar no que terá pela frente. Ele tem oito filhos com mulheres diferentes e paga pensão alimentícia para todos. Com a decisão do STJ, Pablo acredita que vai ficar complicada a relação de muitos pais separados que pagam pensão. Se fizer um negócio desse aí, eu... Ave Maria, eu estou enrolado. Aí eu não vou ter mais vida, aí vai ter muito pai maluco da cabeça aí. É, está complicado pelo jeito a situação aí do Pablo, né? O nosso personagem nesta reportagem. Bem, doutor João Porconove, na verdade, então, traz essa polêmica, assim como o Pablo, vai ter muito pai correndo por aí, então, essa discussão, e agora que deve... Quer dizer, começa uma nova discussão. A discussão antes é se devia ou não. Agora, com o entendimento do STJ, passa a valer e agora começa uma nova discussão. E aí, gera polêmica? Com certeza. Inclusive, não gerou polêmica só para os advogados. Essa própria decisão do STJ teve divergências. Por quê? Como dito pelo advogado que foi citado na matéria, o especial adicional de férias foi criado com uma concepção antiga, já passada. Não é muito adequada a questão da pensão. Por quê? Você imagina que o trabalhador, tal como foi previsto na CLT, que é uma lei antiga, ele foi conseguido como aquele trabalhador fabril, que passava bastante tempo dentro do estabelecimento. Então, no período de férias, surgem outros gastos que ele não tinha normalmente. Não só com lazer, mas muitas vezes com alimentação e outras coisas que ele tinha provido pelo próprio empregador. Então, mesmo dentro do STJ, houve essa divergência quando se estabeleceu isso. É bom, favorece aquele que precisa da pensão, sem dúvida nenhuma. Mas, o trabalhador fica naquela situação. O Pablo, coitado, com oito filhos, eu acho que não vai ter advogado que tem uma solução no problema dele de planejamento financeiro. Mas, essa é uma decisão que eu entendo que vem para o bem, porque toda decisão que sepulta uma discussão, permite a todos enxergar com clareza o resultado de uma demanda judicial. Então, o juiz, agora, ele sabe também que aquela decisão dele vai repercutir nesses ganhos do trabalhador, e ele mesmo pode, se for o caso, limitar um pouco a pensão, sabendo que vai ter esse reflexo. Então, sempre que existe uma definição, ela é positiva, no meu entendimento. Se for onerar o trabalhador, mas cabe ao juiz da causa limitar um pouco a pensão, um pouquinho aquém do que ele colocaria, já que vai ter esse ganho quando vier as férias e quando vier o período natalino. Bom, a decisão é positiva, no seu ponto de vista, claro. Agora, na sua opinião, deveria realmente prevalecer, incidir sobre o décimo terceiro ou não? Na minha opinião, deveria sim incidir, por quê? Na verdade, a discussão que passou, o doutor Maico pode até complementar, a discussão que se passou foi a seguinte, os juízes, quando eles dão a decisão, muitas vezes eles não são absolutamente minuciosos em relação ao que foi decidido e ao quanto fica estipulado sobre a pensão alimentícia. Então, em alguns momentos, o juiz estipula 20% dos rendimentos mensais. E aí, ué, mas nesses rendimentos entra, por exemplo, distribuição de lucros, entra décimo terceiro, a hora extra. Pois é, o que é isso? Ganhos mensais. No direito, em qualquer profissão, as palavras assumem um significado próprio. Então, como o juiz costuma dar a decisão, 20% da remuneração, por exemplo, vai ser pago de pensionamento aos filhos. E aí, remuneração é uma palavrinha que em direito tem um significado todo próprio. E aí, a discussão passou a ser o seguinte, bom, já que se condenou na remuneração, décimo terceiro, adicional de férias, são remuneração ou não são? FGTS é remuneração ou não é? Então, é isso. Foi estabelecido, e no meu ver, corretamente, com base até na prática forense, que o décimo terceiro e o adicional de férias são remuneração, porque o STJ deu uma decisão olhando, não só para o âmbito da justiça estadual, mas também observando os preceitos do direito do trabalho. Então, isso traz mais confiança, mais certeza técnica, mais precisão nas decisões. Sim, se décimo terceiro, adicional de férias são remuneração, o sujeito está condenado. Então, ele tem que pagar. Foi parte da discussão, surge disso, de como é redigida a decisão. O senhor também vê dessa forma, esse entendimento? Eu concordo com o doutor Borgonov e engenheiro número de grau. E vejo até, enfim, um ponto de muita importância que ele colocou, é uma questão prática. A forma como essas ações chegam ao judiciário e a forma como os magistrados acabam, enfim, julgando isso. O volume de trabalho, o acúmulo de processos que nós temos hoje no judiciário, a gente sabe que é um volume muito grande. Então, é difícil de você se ater pontualmente a cada caso, a cada processo, a cada vivência, a cada relação familiar, a cada questão de dependência, efetivamente, que está traduzida, enfim, nos mais diversos processos do judiciário. Então, assim, em algumas ocasiões nós vemos ali o percentual de 20, o percentual de 30, de 10, de 15, mas que nem sempre traduz exatamente a mesma realidade da necessidade. Então, assim, da forma como ele colocou, eu acho muito interessante ressaltar também a questão da possibilidade de revisão desses valores. Entendeu? Porque se, eventualmente, o juiz fixa um valor que, efetivamente, não atende às necessidades daquele que recebe, então, essa causa, essa demanda, essa situação pode perfeitamente ser revista no judiciário, a qualquer tempo. E é muito importante porque, a maioria das vezes, a gente percebe que as pessoas se sentem desagasalhadas. E, assim, é muito importante, se for o caso, rever, entrar no ente, para poder estar realmente fazendo com que o direito seja válido e que seja o exatamente necessário para atender às necessidades de cada um. Doutor, o Michael Souza citou aí 10%, 5%, 20%, enfim, mas como é que o juiz chega a um valor? Não existe um valor fixo, é muito comum, ah, não, o juiz vai determinar 30% do seu salário, mas não há um valor, um percentual estipulado por lei, esse pagamento. Não, não há um valor realmente estipulado em lei e o que a gente tem são algumas definições já jurisprudenciais, enfim, algumas práticas reiteradas com relação a valor. Mas, assim, valores efetivamente, que faz jus a 10%, 15%, 20% ou 30%, nós não temos. Nós temos realmente, são esses percentuais. E como é que a gente vai definir, realmente, qual que é o valor que aquela pessoa que está pleiteando faz jus? Através daquele binômio, enfim, velho conhecido do direito, necessidade e possibilidade. Necessidade de quem pleiteia e possibilidade de quem supra aqueles alimentos. Então, é mais ou menos essa realidade que a gente adota e que a gente verifica nos dias de hoje para poder fazer uma aferição mais ou menos exata do que é necessário para atender à necessidade de cada um. E aí, por exemplo, digamos que a mãe que vai pedir, o que ela tem que comprovar para estar exigindo aquele valor? E, por um outro lado, o que o pai vai ter que levar para mostrar que não dá conta daquilo? É, bom, geralmente, a pessoa relaciona as despesas domésticas dela. Então, vamos passar para o comum dos casos. É o quê? É a mãe que fica com a guarda da criança pedir uma pensão em nome da criança. Ou, muitas vezes, também, o cônjuge separado, geralmente, é a mulher, por conta de uma realidade social, pedir uma pensão para o ex-marido. O que essas pessoas devem fazer? Elas devem relacionar os gastos cotidianos dela. O que é isso? Luz, água, telefone, condomínio, aluguel, despesas com vestimenta, em média, despesas com supermercado, despesas com plano de saúde. É lógico que o juiz sabe que nem todo mês a despesa vai se repetir daquela mesma maneira. Então, o juiz, e aí também entra esse caso, a lei nem poderia prever todas as possíveis situações envolvendo milhões de pessoas, vai olhar no caso concreto e ver, é, realmente, aquela pessoa tem uma despesa na ordem de tanto, baseado nesses comprovantes de despesas, mensalidade de colégio, etc. Por outro lado, a pessoa que vai prestar os alimentos, que vai pagar a pensão, ela deve trazer o que, vamos dizer, em sua defesa? O que ela deve se preocupar em mostrar ao juiz? Ela deve se preocupar em mostrar os rendimentos verdadeiros dela. Muitas vezes, nesses casos de separação, etc., existem exageros das partes. Então, aquela pessoa que está oferecendo os alimentos deve também trazer o contra-cheque dela, deve ter isso às mãos, declarações de imposto de renda, que demonstram o quê? Quanto ela efetivamente ganha para contrapor aos gastos. E, também, se houver alguma possibilidade, ou se houver algum equívoco, ou se a pessoa que está pedindo os alimentos estiver exagerando, a pessoa que está oferecendo os alimentos também pode reunir documentos que demonstrem que aqueles gastos apresentados não são verdadeiros ou estão exagerados em razão de uma particularidade qualquer. Então, basicamente, a pessoa tem que reunir esses documentos, que são documentos que elas têm no cotidiano dela, e apresentar ao advogado ou ao defensor público para ele pleitear na justiça. Tem um ponto de muita relevância também com relação a isso que ele está falando, que é, voltando até um pouco naquele assunto que você havia abordado, como aferir realmente, e aí eu havia comentado sobre o binômio, possibilidade e necessidade. A doutrina mais recente tem trazido um entendimento muito interessante, que, na verdade, não seria um binômio, mas sim um trinômio, que seria, efetivamente, a necessidade de quem pleiteia, a possibilidade de quem oferece, e também a razoabilidade, que seria exatamente aquela questão de, por exemplo, enfim, para ficar mais fácil, um pai que ganha 50 mil reais, ganha 500 mil reais, aquele bebê recém-nascido não precisa de uma pensão de 50 mil. Então, seria uma questão de razoabilidade, de realmente você compor um valor que seria o razoável para a condição, enfim, para a manutenção daquela vida, e não para, enfim, enriquecer ou deixar de enriquecer ninguém. Esse é um ponto de muita relevância. É, logo no início, nós dissemos aqui que aí a pensão, e quando, a gente sempre que fala em pensão, já vem logo a ideia do filho, né? É, a situação do Pablo. Mas, na verdade, a pensão não é dirigida apenas aos filhos, e tampouco também, ou seja, ela vai também para o ex-marido, ou até mesmo a ex-esposa, ou até mesmo o ex-marido, como vem ocorrendo agora. Mas, por exemplo, no caso de idosos, o tratamento é esse também? Pensão alimentícia? Sim, no caso de idosos, o que acontece? O idoso, ele é, vamos voltar, quem é que tem o dever de prestar os alimentos, né? Os alimentos, para ficar claro, como eu tinha dito antes, que cada palavrinha tem um sentido próprio, não envolvem só a alimentação. Os alimentos, a pensão, ela engloba todas essas necessidades que eu havia mencionado. Tudo que a pessoa precisa para viver. E, aí é um gancho que eu faço com a fala do Dr. Michael, os alimentos são oferecidos, devem ser prestados, de acordo com a anterior condição social daquela pessoa. É isso que diz a lei. E, por isso, a necessidade também do juiz limitar, às vezes, um pouco os alimentos, para não criar umas situações absurdas. E, a pretexto de manter uma condição social, acabar causando um enriquecimento para a pessoa. Bom, no caso do idoso, o que que acontece? O idoso, ele é parente, como qualquer outro. Ele tem algumas prerrogativas, sim, legais, é que não cabe muito falar agora, porque são umas peculiaridades. Mas, o idoso, ele vai ter o dever de prestar ou de receber os alimentos, tal como qualquer um, idoso ou não. Por quê? O que parte, a premissa toda, é justamente a necessidade que o Dr. Michael falou. Se o idoso tem necessidade, vamos supor, se o avô tem necessidade, ele pode pleitear, sim, alimentos do neto. Se for o neto, a única pessoa apta a fornecer aquilo. Tanto, os alimentos vão numa via de mão dupla. Quem tem o dever de prestar, também pode pleitear em caso de necessidade. Então, o idoso, eu enxergo, ele tem algumas, vamos dizer, garantizo, o procedimento na justiça anda mais rápido. Ele tem possibilidade de exigir, em algumas vezes, a integralidade dos alimentos de mais de uma pessoa da família, em razão de uma disposição que tem no artigo 12 do Estatuto do Idoso. Fazer uma espécie de um rateio. Não. Então, o idoso, vamos lá, um exemplo. Vamos supor, eu sou filho, tenho dois genitores, pai e mãe. Então, ambos têm o dever de me prestar alimentos, cada um na sua força e tal, mas, vamos dizer, fazendo o rateio. O idoso, ele tem uma proteção legal maior, que ele pode exigir a integralidade dos alimentos de cada um desses obrigados. e esse obrigado que depois se veja com o outro, em razão. Então, mas são peculiaridades. A linha geral é que o idoso, tal como o jovem ou qualquer outro, tendo a necessidade, ele pode pleitear. Bem, nós estamos falando hoje aqui no programa Fórum sobre pensão alimentícia. Nós vamos a um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre pensão alimentícia. Lembre que você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema. Acertei batido aqui com a gente, para isso é fácil. Basta enviar a sua sugestão por meio do endereço eletrônico Fórum, arroba stf.jus.br. Dr. Michael, é comum a gente ouvir isso, mas uma das coisas que funcionam no Brasil é a pensão alimentícia, porque vai lá, aprende rapidinho, a situação se resolve. E aí eu lhe pergunto se é mito ou é verdade mesmo? Não, é verdade, sim. É evidente que depende muito da via eleita. Na verdade, nós temos alguns procedimentos a serem seguidos aí, inclusive no momento do ajuizamento dessa ação. O que acontece? Pelo rito do 733, o Código de Processo Civil, esse rito lhe dá a prerrogativa de prisão, certo? Então, o que acontece? Você entraria com essa ação e, eventualmente, se não houvesse o pronto pagamento, enfim, dentro das determinações legais, poderia sim ser determinado o mandato de prisão dessa pessoa. O que, de fato, traz um caráter coercitivo em que a gente tem por via reflexa o pronto pagamento na maioria das vezes. Então, assim, de fato, funciona. E a prisão, ela tem um período determinado? É. A lei previva um período de até três meses, está certo? Que essa lei é o Código de Processo Civil, que é a lei que não tem muito interesse, assim, para os clientes, mas tem muito interesse para os advogados e para os juízes, que é a lei que determina as formalidades e o desenrolar do processo. Essa lei tem essa previsão de até três meses de prisão, mas, que fique claro, a prisão não é utilizada em nenhum momento na justiça, como o primeiro meio que você pudesse fazer alguém pagar alguma coisa. Antes, é claro, dar essa oportunidade para o devedor dos alimentos, da pensão, poder pagar espontaneamente, ou ainda que ofereça bens para pagar eventualmente. A prisão deve sempre vir como o último meio, porque, afinal das contas, você está mandando uma pessoa para a cadeia, não é uma coisa simples. Mas, felizmente, e isso é uma coisa que seria bom que as pessoas ficassem sabendo, A justiça, nessa parte do direito de família, ela é até bem célebre em relação ao que se habitualmente está acostumado. E os procedimentos, tem até uma lei que tem um procedimento especial, que é a lei de alimentos, são todos procedimentos voltados a dar os alimentos o mais rápido possível. O juiz, geralmente, já determina o pagamento logo de cara no processo. Ele nem espera ouvir a defesa da outra parte. É lógico, ele faz isso com mais prudência. Por quê? Porque a outra pessoa ainda não pode se defender. Lembra? Trazer, falar, olha, eu não ganho tanto assim quanto estão dizendo que eu ganho, etc. É uma situação complicada, porque, afinal de contas, a criança não pode esperar o desfecho desse caso e ficar ali, sem comer, sem se dar. Pois é. Então, pensando nisso, que a legislação nessa parte de alimentos, ela é toda voltada para a celeridade. E essas questões, as questões de família em geral, são questões que não podem esperar. São questões que mexem com uma série de coisas na vida da pessoa. Questões de matrimônio alteram o resto da vida da pessoa inteira, guarda, etc. Então, a administração dos tribunais está sempre preocupada em alocar mais recursos para resolver esse tipo de demanda, do que, por exemplo, demandas em que a pessoa está buscando só uma reparação patrimonial, só dinheiro na justiça. Então, a pensão, ela não é só dinheiro. A pensão, ela é enxergada pela lei como a fonte, o meio de sustento daquela pessoa. Ela não pode esperar um ano ou dois. Aquilo não é um plus, não é um acréscimo patrimonial que ela vai ter. Aquilo tem que ser imediato, é necessário. Por isso que o procedimento é facilitado. Agora, quando é que cessa esse direito? Bom, como eu havia dito anteriormente, a questão da ação revisional de alimentos. Ela pode ser proposta a qualquer momento. Então, se eventualmente adveio alguma mudança na situação financeira, tanto de quem pleiteia, como de quem oferta, é evidente que pode ser analisada essa situação caso a caso. Pode cessar. Pode pedir uma revisão tanto para o direito, como também a outra parte pedir para reduzir. Perfeitamente. Agora, quando é que cessa? Evidente. Maioridade civil, em tese, cessaria essa relação. E temos também com o novo matrimônio. No caso da separação, do divórcio, enfim, essa pessoa contraindo um novo matrimônio, enfim, contraindo uma nova união estável, se for o caso, essa obrigação, em tese, ficaria cessada. O que me chama a atenção nesses pontos, nesse ponto em especial, por exemplo, digamos que nós temos a figura, uma mulher, por exemplo, certo? Separou e aí ela vai pedir uma pensão alimentícia. Mas como é que fica, por exemplo, a questão da análise? Olha, essa mulher tem plena capacidade de trabalhar e se sustentar, independente de ter um novo casamento, ou uma nova união. Então, o que acontece? Toda vez que lhe surge a possibilidade de pleitear um direito, você vai levar isso ao juízo, você vai levar isso para o judiciário analisar. E nessa análise, tem de estar ali composto todo o arcabouço provatório. Você tem que levar realmente a necessidade dela. Ela tem de levar aquilo para que o juiz analise, para que veja que efetivamente ela faz jus ao recebimento daquilo, que ela precisa daqueles valores, que cada valor que ela está pleiteando ali é necessário para a subsistência da vida dela. Ou, se for o caso, para que mantenha o padrão socioeconômico que ela já tinha. Então, é mais ou menos isso. Eu preciso provar efetivamente que eu preciso daquilo. Mas é, mas não seria talvez, por outro lado, né, a mulher não poderia trabalhar? Exatamente. É exatamente por isso que eu falo. Ela precisa provar. Caso ela não consiga realmente traduzir certa intenção dela, o que ela realmente precisa, evidente que vai ser levada. E aí ela vai trabalhar, enfim, vai conseguir prover menos o suficiente de subsistência. Bom, colocando isso, eu acho que em outras palavras, é basicamente o seguinte, voltando àquela premissa de raciocínio. Se a pessoa não tem a necessidade dos alimentos, é lógico, a pensão, como dito, o fundamento dela é prover um meio de subsistência ou um meio de vida para quem não tem condições. Está certo? Não é meio para a pessoa enriquecer, para viver nas costas dos outros, para sustentar, para dar golpe do baú em ninguém. Está certo? Eu sou uma letícia de desfilar no shopping. Pois é. Então, a pensão alimentícia, como bem dito, é sempre parte dessa premissa, de demonstração da necessidade. Geralmente, esses processos surgem naquelas fases traumáticas da vida do casal, em que há separação. E por essa mesma separação, o padrão de vida das pessoas cai. O que eu quero dizer com isso? O juiz também tem que ficar atento, porque o texto legal, lembra, como dito anteriormente, é tentar manter o padrão de vida da pessoa anteriormente para a pessoa não ter um choque. Só que acontece que nesses momentos de separação, as pessoas passam a ter mais despesas, porque precisa de dois lares, geralmente. Então, o padrão já cai. Lógico, se a ex-mulher ou o ex-esposo tem condição de trabalhar, que o faça. E aí eu vou aproveitar o gancho, até para complementar com a resposta do Dr. Michael, que é o seguinte, a pensão, ela acessa realmente com a maioridade civil e tal, mas existem algumas exceções. Por exemplo, uma exceção que é comum, que as pessoas devem ouvir falar, ah, mas e o estudante da universidade, ele não tem a pensão depois dos 18 anos? Tem. Apesar de não estar na lei expressamente, surgem sempre aquelas situações que a lei não prevê, porque não dá para prever tudo. E essa situação surgiu. Qual é a situação? Os estudantes que ainda estão no meio da formação profissional, não têm emprego e têm que se dedicar aos estudos, e às vezes os estudos consomem também muito recurso. Então, nesses casos, excepcionalmente, você autoriza a pensão a ultrapassar os 18 anos até a conclusão do curso. E os tribunais decidem que isso também não pode ser, não pode ficar lá de estudante profissional 10 anos. Então, geralmente, limita-se também isso até os 24 anos. Ah, então tem uma questão... Mas é o fim dos 18? Tem que se abrir um novo processo para isso? Não. É o... Como dito pelo doutor Michael, é o seguinte. É você está pagando pensão para alguém, né? Vamos na prática. Você está pagando pensão para alguém, para um dependente seu, e ele atinge 18 anos. Ah, então agora eu estou livre e não vou pagar. Se eu fizer isso, pode ser... Mas o que acontece? Você sempre tem que pedir a exoneração ou uma revisão. Você não pode... Por quê? Porque você tem que dar a oportunidade da outra pessoa se defender sobre aquilo. Você não pode simplesmente cortar o pagamento. Vai que quando o seu filho atinge os 18 anos, ele conseguiu, felizmente, passar no vestibular, e ele pode ser até que trabalhe, eventualmente, mas a situação peculiar dele não permite sustento próprio ainda. Então, tem que se dar essa oportunidade de defesa para que a pessoa ainda possa ter uma extensão dos alimentos. Essa pensão, ela só pode ser paga dinheiro mesmo, um valor? Por exemplo, assim, a pessoa pode oferecer, não, eu tenho uma casa em tal lugar, eu vou para que você não pague o aluguel, eu posso fazer esse tipo de substituição ou não? Pode, pode sim, pode perfeitamente. Eu posso perfeitamente agasalhar um filho meu nessa condição, e, enfim, prover o sustento dele, enfim, sem efetivamente desembolsar um valor, mas, enfim, cuidando do dia a dia e das necessidades que ele precisa, como moradia, habitação, educação, lazer, enfim, uma série de outras coisas que são necessárias para que ele viva com dignidade. Agora, eu acho que é um ponto que sempre gera uma discussão, principalmente com, vou até chamar aqui da famosa pirraça, o pai não paga a pensão, a mãe vai lá e suspende a visita, muitos não gostam desse termo, visita ao filho, afinal de contas, não é bem a questão da visita, mas, isso, pode isso ocorrer? Isso talvez não afastaria ainda mais o pai de realmente estar próximo daquele filho e até efetivamente tentar sempre cumprir com aquela obrigação da pensão? O que acontece? Nesses litígios, a gente está aqui trabalhando o caso mais usual, que é o filho que precisa dos alimentos. É, nada contra as mulheres, que daqui a pouco vão achar que, mas são os casos mais comuns, na nossa sociedade. Bom, nesse caso mais usual, nos casos mais usuais são os filhos que precisam dos alimentos, lógico, que são menores de idade e sofreram o trauma da separação dos pais, etc, tem aquela questão de surgirem novas despesas, porque há necessidade de dois lares ao invés de um só. Bom, o que acontece? A mãe não pode simplesmente, pela lei, suspender, assim, direitos do pai e fazer justiça com as próprias mães. Ah, ele é um safado, não quer pagar a pensão, então também não vai deixar ver o filho, ou coisa assim, ou não pagou tudo que deve, porque o juiz não decidiu direito, essas coisas. Bom, nesses casos aí, o que a gente enxerga é que, na verdade, o diálogo está tão deteriorado entre os cônjuges e tal, que eles não conseguem se acertar e misturam na vida do filho problemas que são deles, exclusivamente. Então, o pai, geralmente, quando ocorre o trauma e começa a pagar a pensão, ele deve, sim, ajuizar uma ação, ou ao menos tentar um acordo, para que fique formalizado a visitação. a gente fala o pai porque em 90% dos casos a guarda permanece com a mãe, mas... Há casos contrários. Há casos contrários, claro. Mas a visitação, ela, e aí até uma sugestão, ela também não deve se fixar de maneira livre, por quê? Porque na prática acaba acontecendo isso, é a visitação livre, então não tem data certa, então, ah, esse final de semana não, porque eu vou levar o nosso filho na escola, no centro e tal, e começa a afastar o pai do convívio com o filho. E o pai deve sempre ter essa preocupação de estar presente para evitar o que a gente chama de alienação parental, que a gente já está... mas eu acho que acaba interferindo, porque, por exemplo, a partir do momento que a mãe suspende, então, esse direito do pai, em detrimento de ter atrasado ou não pago, enfim, de certa forma, é uma alienação parental, que aí é um outro problema, uma outra discussão, que inclusive pode ser levada inclusive ao juiz e aí ter lá suas sanções até a possibilidade inclusive da própria perda da guarda. A alienação parental, para quem não sabe, não é mesmo? É o seguinte, em muitos casos, eu vou explicar logo com exemplos que é mais fácil o entendimento, em muitos casos, um dos parceiros, um dos cônjuges, é por conta daquela visão que ele teve, de repente, uma separação causada por uma traição, uma infidelidade conjugal, ou coisa assim que acontece no cotidiano, acabam por criar no cônjuge, no parceiro, uma imagem muito ruim do ex-parceiro, do ex-companheiro, do ex-esposo, da ex-mulher. E essa imagem, como a convivência não é mais de todos ao mesmo tempo, ela é transferida para a criança. O que acontece? A criança começa a enxergar o pai ou a mãe nos olhos do respectivo pai. Exatamente. E mesmo sem ter o convívio com o pai, que às vezes é um pai excelente, etc., ou com a mãe, fica com aquela imagem. Por quê? Porque todo dia a pessoa que está com a guarda fala mal do outro. é lógico, a criança confia em quem? Confia na mãe, acima de tudo, certo? os casos mais comuns de alienação parental são a mãe falando mal do pai e a criança tomando aquilo para si, porque no mundo dela, cresce aquele monstro, seu pai foi safado, seu pai não dá o nosso sustento, etc., e tal. E o pai, às vezes, não tem culpa de nada e quer ter o convívio com a criança e a própria criança por impulso dela começa a se afastar do pai. Então, a visitação com a data marcada, não sei se o Dr. Michael concorda, ela diminui essas questões, por quê? Aquele dia o pai vai estar presente, vai levar, vai pegar a criança, vai levar para passear, etc., vai ter o convívio, vai trabalhar a relação dele, devolve a criança no dia seguinte ou no mesmo dia e tal coisa, evitando também essa situação da mãe por qualquer empecilho evitar a presença do pai. Eu concordo, sim, e acho até que essa regulamentação de visita é necessária que seja feita, porque quando você tem as coisas todas estipuladas, tudo certinho, seja judicial ou não, mas enfim, você tem um norte para poder seguir, tem um padrão e evita conflitos, evita confusão, evita com que você tenha problemas dentro de casa, exatamente com relação a essa questão da alienação parental, é fundamental que se tenha exatamente definido e bem delimitado a questão da visita, enfim, e outros pontos que possam ser definitivamente colocados no papel e se possível homologados pelo judiciário. É exatamente o que deve ser feito. Aliás, o modelo que vem sendo difundido agora é justamente a guarda compartilhada para tentar, inclusive, evitar os outros problemas causados pelos outros modelos. Bem, nós estamos falando aqui sobre pensão alimentícia no programa fórum de hoje. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. estamos de volta com o programa fórum, temos de hoje pensão alimentícia. Doutor Michael, os avós, eles são numa escala, digamos que, os prioritários nesse pagamento, nessa responsabilidade do pagamento da pensão alimentícia, quando, por exemplo, da impossibilidade de seus próprios filhos? Sim, eles são os prioritários, sim, na impossibilidade, como você muito bem colocou, dos pais. Em princípio, a responsabilidade é sempre do pai e da mãe, no primeiro momento. E não havendo possibilidade de fazê-lo, enfim, recai, sim, aos avós, aí no caso. Agora, tem um entendimento jurisprudencial do STJ, recente, inclusive, que é muito interessante, na medida em que, quando se pleiteia os alimentos dos avós, exemplo, paternos, eu também tenho que necessariamente chamar os avós maternos, para que seja dividido, aí, talvez, o percentual do STJ, para que haja uma isonomia maior com relação ao auxílio que vai se prestar a essa criança. Como assim, na prática, por exemplo, eu supor que aquela pensão do pai era de mil reais, o pai não arcou, ficou para os avós, digamos, da parte paterna, que foi o pai que não pagou. Mas, diante disso, vai tentar dividir, então, esse valor de mil reais entre os avós maternos e paternos? Exatamente. Não seria exatamente na proporção de 25%, mas na proporção da condição de cada um dos avós. Entendeu? Seria mesmo assim os outros avós para poderem participar dessa suposta divisão. Seria mais ou menos isso. No sentido de trazer uma isonomia maior para o auxílio daquele menor, se for o caso. Eu lembro que chegou também uma certa, uma crítica, doutor Boronov, acerca justamente da prisão, então, dos avós. É possível, então, a prisão dos avós também? Olha só, é possível. Por quê? Na verdade, a questão não é se é o pai, se é a mãe, ou se é o avô, ou se é o filho. Correto. A questão é quem é o devedor dos alimentos. Se for estipulado na decisão judicial que o devedor dos alimentos são os avós, ele tem que cumprir com aquela obrigação. Uma vez que, no judiciário, na justiça, as pessoas nem sempre estão dispostas a cumprir as condenações, espontaneamente. Daí, a necessidade de mecanismos prejudiciarem por a força ou cumprimento das suas decisões. No caso dos alimentos, eu tenho essa alternativa, a alternativa da prisão, está certo? Por conta da gravidade do que se está falando. A pessoa pode ficar sem ter onde morar, está certo? Se ficar sem ter condição de pagar um aluguel, etc. Até o mesmo da substância de comer, não é? O devedor dos alimentos está sujeito a essa sanção. Não importa se ele é o avô ou não, se alguém, ah, é só o pai que é preso, não. É o devedor dos alimentos. E esse devedor, sim, ele vai ser decidido o quanto que se deve, etc. quem é aqui no processo, conforme o doutor Michael tinha falado. Então, os avós, o que acontece geralmente é que sim, o certo é eles dividirem essas despesas, até porque são quatro, em geral, são os avós paternos e os maternos. Todos são devedores depois dos pais. Eu estava aqui pensando em uma hipótese diante dessa explicação que o senhor deu, que eu até acho razoável que se divide, então, esse pagamento entre os avós maternos e, no caso, paternos. Mas vamos colocar a seguinte situação, que essa mãe que separou, o pai no caso, que tem a guarda do filho, ele mora justamente, então, com os avós maternos. Isso, por si só, já não seria, então, ajuda pelo fato de estar morando naquela casa? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser interpretado dessa forma. Agora, cada caso é um caso. Cada caso traz as suas peculiaridades e as suas especificidades. Da forma como você, assim, o coloca, pode ser que sim, perfeitamente. Agora, tem de se analisar cada caso. Tem de, tem que ver se, efetivamente, o que ele contribui para a subsistência daquela criança, daquele menor com alimentação, vestuário, é o suficiente. Se não, pode ser que, eventualmente, ele tenha de complementar. Ainda um ponto polêmico, eu gostaria que os dois comentassem, acerca, por exemplo, do suposto pai. Ah, os alimentos gravídicos. Já tem, já tem algumas determinações acerca disso? Como é que está essa situação? Porque o suposto fica numa situação complicada, né? E assim, também a criança não pode deixar de comer. Pois é, nesse caso, o que vai se falar, às vezes, não é muito bem entendido, pode até ser tido como uma espécie de um absurdo, mas o suposto pai, muitas vezes, se sujeita ao pagamento da pensão, até se descobrir que ele não é pai, e ele não pode pegar aquele dinheiro de volta. Exatamente. Porque... Não tem de volta. Não tem de volta. Então, isso pode acontecer. É melhor ser logo o pai mesmo. Porque existe, na lei, os alimentos, eles são muito protegidos. A pensão é protegida, de maneira que, por exemplo, a pensão, ela não serve, ela não pode ser transmitida, os alimentos, eles não podem ser renunciados, uma vez pagos, eles não podem voltar, não podem ser o que a gente chama de repetidos, quando pagos indevidamente. Tudo isso tem um fundamento ético maior, que é de proteção, e geralmente, da pessoa que está colocada em uma situação de fragilidade. Então, o suposto pai, às vezes, se envolve em uma situação ruim, que ele vai ter um... Pode acontecer dele, ter um prejuízo patrimonial. Em alguns casos, onde existe má fé, aí sim, o suposto pai pode conseguir até o dinheiro da pensão de volta para quem ele pagou, porque a mãe recebe aquilo, está administrando e tal, mas ele vai ter que provar essa má fé. e, às vezes, dependendo da situação, é uma prova complicada de ser feita. Na justiça, só vale o que é provado, a regra básica. Então, a princípio, você protege quem? Protege aquela pessoa que está ali com os indícios, sabe que saem juntos, etc., tem fotos e tal, mas o exame do DNA não tem. Exatamente. Então, naquela, vamos dizer, naquela dúvida inicial, é que se proteja o mais frágil. E aí, o suposto pai, infelizmente, pode ficar numa situação complicada. É justamente para essa situação e para esses acontecimentos que a gente tem ação de investigação de paternidade, que deve ser intentada assim no momento correto. Agora, a grande questão é a proteção à vida, a proteção à vida que está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana, enfim, em vários princípios baselares e constitucionais. Então, assim, na verdade, você tem sim que prestar os alimentos até que prove em contrário, até que você seja efetivamente declarado como não sendo o pai daquele menor, daquela criança. Aí sim, você, como muito bem colocado pelo doutor Borgonobi, você teria perfeitamente o direito de, em caso de má fé, entrar com uma ação civil, pleiteando, enfim, uma indenização, talvez até correspondente ao que você pagou, mas, enfim, pelos prejuízos que você eventualmente sofreu e que não foram, na verdade, necessárias naquele momento. É, os senhores trouxeram aqui a situação de, talvez, a má fé para conseguir obter esse valor, parte dele, de volta. Mas seria o caso, por exemplo, de depois, num exame de DNA, de reconhecimento paternado, descobrisse o verdadeiro pai, aí aquele suposto entraria, então, contra aquele verdadeiro pai pedindo esse valor, aí já não cabe mais nada, já prescreveu, ou há prescrição, não há? Na verdade, não seria contra o pai. Se a mãe da criança agiu de má fé, imputando a ele uma responsabilidade que, de fato, não o é, ele teve vantagem. Aí eu estaria excluindo essa má fé. Ah, sim. Não, se não houve má fé, não. E depois, posteriormente, a mãe acaba por descobrir que, não, o pai era fulano, mas não houve por má fé. Seria o caso, não? Não, porque os alimentos, eles são, como a gente diz, irrepetíveis. O que significa isso? Eles não podem ser pedidos de volta. Você imagina que isso também causaria uma multiplicação de litígios. Então, criou-se uma situação em que a lei, nesse ponto, teve que disciplinar e escolher quem seria protegido. O que seria daquela forma? você imagine, a multiplicação da guerra, da batalha judicial. Ah, e agora não, ele não era o pai e aí gera-se um novo conflito quando aquelas pessoas, na verdade, não tiveram má fé alguma. É muito difícil também, veja, isso não é uma situação comum, está certo? Por quê? Por mais que não exista a prova científica ainda de que aquele filho ou aquela filha é do pai ou tal, geralmente existem muitas outras evidências, está certo? Por quê? Porque eram namorados ou então viveram juntos, tem testemunhas, etc., fotos, viajaram, houve um período. Então, o juiz também não, essas situações, elas não vêm, elas não caem de paraquedas na mão do juiz. Então, esse é um risco que existe, sim, mas que a gente pode dizer que não gera muita injustiça, vamos botar dessa maneira, porque não é usual. Isso é exceção. A pessoa quando ingressa na justiça pedindo alimentos, ela geralmente tem, ou geralmente não, quase sempre tem um envolvimento com aquela pessoa quem ela diz que deve. Então, o juiz não decide aquilo aleatoriamente. Alguém entra na justiça sem qualquer evidência, sem qualquer prova de nada e pede alimentos de uma pessoa rica e não é assim que funciona. Então, ainda que não exista naquele primeiro momento, o exame de DNA, vamos botar logo assim, na prática, naquele primeiro momento deve sim existir as outras evidências todas. Inclusive, o juiz não tem bola de cristal, não vai fixar um valor sem também ter aquela documentação mencionada anteriormente. Então, a pessoa vai ter que juntar, relacionar os gastos, despesas, etc. Então, o suposto ele também não está em um risco, não está solto por aí e nem o procedimento judicial possibilita que existam, vamos dizer assim, fraudes para pessoas de má fé sem as escâncaras. Existe aquele primeiro controle que não é feito com base na evidência científica, porque também nem seria possível, as pessoas não guardam o exame de DNA em casa. Fica complicado. Vocês trouxeram aqui também uma cerca de como é feita a definição do valor a ser pago nos casos e aí eu até acredito que nós tivemos como valores fixos. Mas, como fica, por exemplo, aquele pai ou mãe, sempre trazendo também a figura do outro lado que seria a mãe, quando, por exemplo, não há um salário fixo? Como é que é baseado esse valor sem uma renda mensal fixa? A grande, como o doutor Boronov muito bem colocou, tudo depende de prova. Tudo no judiciário depende de prova para que, enfim, nós tenhamos, enfim, a segurança, a certeza e, de fato, a segurança esperada. O que acontece? Quando você move uma ação buscando alimentos, na verdade, em desfavor de uma pessoa que, na verdade, é autônoma, você tem de trazer o fato que você não vai conseguir trazer as provas efetivas de quanto ele ganha, de o que ele faz, mas você pode perfeitamente conseguir trazer aos autos indícios de prova que demonstrem isso, aonde ele trabalha, qual a margem de clientes que ele tem, coisas mais ou menos dessa natureza que possam levar ao conhecimento do juiz a definição de um valor, respeitando aquele binômio necessidade e possibilidade. É perfeitamente possível de se fazer isso. Outro ponto polêmico que chama a atenção acerca da pensão alimentícia é ter o nome escrito, por exemplo, no SPC. É, olha só, a questão, o SPC, ele é um banco de dados, está certo, e é privado, tal como é o Serasa, etc. Existem inúmeros bancos de dados em que fazem-se anotações dos devedores. No meu entendimento, não há óbice nenhuma. A pessoa está devendo, você anuncia, é uma dívida que, inclusive, é muito mais grave do que, às vezes, algumas dívidas bobas e que acabam originando. Você imagine, por exemplo, que uma pessoa deve 500 reais porque não pagou uma prestação de uma TV ou de uma geladeira, etc. Agora, você imagine que essa mesma pessoa deve 500 reais, mas o filho dela está sem o que comer ou sem o vestimento adequado. Eu não vejo óbice nenhum da inscrição, só que existe um óbice administrativo. Você não consegue simplesmente chegar num balcão de atendimento ou contatar o SPC, levar uma sentença judicial e falar olha só, estão me devendo tanto. mas a sentença que condena alguém a alimentar essa decisão, ele é um título, vamos dizer assim, um título de uma dívida, está certo? É um título tal como seria um cheque, vamos dizer assim, ou outra coisa. Então, na verdade, sujar o nome das pessoas poderia até ser explorado de uma maneira melhor, para quê? Para ser mais um mecanismo para forçar ao pagamento da pensão, está certo? É, porque a gente coloca a seguinte situação, o que o senhor já disse aqui, que a última imposição seria justamente a pena de prisão, porque aí há outros meios anteriores, há isso de ou de negociação ou de uma tentativa de solucionar o problema por outros meios. Mas, há às vezes o devedor que simplesmente parece que evapora, ele some no mapa e aí causa uma situação. Aliás, como é que fica? Aí há mandados de prisão para, no caso, para esse devedor e aí vem essa figura da inscrição do nome no SPC? É, veja, são sistemas distintos, está certo? O juiz, quando manda prender, isso gera um grande transtorno na vida da pessoa, mesmo que ele esteja fugindo, porque existe um sistema informatizado em que fica uma anotação para a polícia civil e para a polícia militar de um mandado de prisão. Então, o sujeito a qualquer instante, em qualquer lugar, se for parado em uma blitz, alguma coisa assim, apresentar a identidade, o policial, geralmente, muito provavelmente, faz esse tipo de verificação. Na própria viatura, eles têm um sistema integrado, etc. e tal, e se vir lá o mandado de prisão, o sujeito vai preso. não existe integração do sistema, como eu disse, o SPC, o acesso é um banco de dados privado, que não tem uma integração com o banco de dados da polícia, mas, o sujeito que evapora, ele tem que ficar esperto, porque, a qualquer instante, ele está correndo risco. O sistema do judiciário é integrado, informatizado com a polícia. Então, o mandado é anotado e fica pairando. A qualquer instante, o sujeito localizado pode ser preso. Muito bom, Michael. No caso, por exemplo, não sei se aí seria o caso da sucessão da dívida, mas, da pensão, mas, por exemplo, caso da morte do devedor. Bom, a criança está ali, ela precisa, independente do pai ter falecido ou não, enfim, o devedor. Como é que fica esse caso? Esse caso é um caso muito interessante. Estava tendo até uma discussão recente no STJ com relação a isso. O que acontece? Essa pessoa que faleceu, certo? Devedor de alimentos, se eventualmente existe algum débito, se tem um débito pré-existente à morte dele, esse débito contõe lá o acervo que vai incidir no espólio dele, certo? Dali para frente, essa dívida vai ser passada adiante por intermédio da sucessão, pelas mesmas regras da sucessão que, enfim, nós adotamos no Código Civil e Processo Civil. Perfeitamente. Bem, aqui no programa Fórum de hoje, nós conversamos com o doutor Michael Roriz de Farias, ele que é especialista de Direito de Família, e também com o doutor João Augusto de Souza Dias Borgonove, especialista em Direito Civil, esclarecendo aqui para a gente, aliás, até agradeço pelos esclarecimentos sobre a pensão alimentícia. E você também pode sugerir um tema a ser debatido aqui com a gente no programa Fórum, basta enviar a sua sugestão pelo endereço eletrônico fórum, arroba stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.